O brabo acabou de chegar Vai, toma, toma Toma, toma Vai, toma, toma Vai, toma, toma Eu gravo explosão novinha Vai, toma, toma O som do momento Toma, toma É pra tocar nos paredão Toma, toma Vai, toma, toma Voltei debaixo da blusa Porque já bateu a hora Tente rasgando a camisa Do jeitinho que elas gostam Puxei minha tropa no painel E ela fez carão Junto com suas amigas Jogou o rabetão Ele tá rolando gostosinho Deixe passar na minha frente Se as trinhas jogar de ladinho Camisa pode rasgar com o pente Se ele tá rolando gostosinho Caiu Lopes passar na minha frente Se as trinhas jogar de ladinho Camisa pode rasgar com o pente Ele vem puxando a tropa Chamando atenção Trabalho de meia Tô bandido que nela na chota Vai me dar condição E PCX dá nome Pode, pode De ladinho Pique malvadão Eu gosto de E soca gostoso devagarinho Vou botar Vou botar Tá gostando, né? Danada Bota, bota De ladinho Pique malvadão Tu gosta sim Vai sentando devagarinho Enquanto eu bota Enquanto eu bota o infininho Volta, bota De ladinho Do jeitinho Do jeitinho que elas gostam Puxei minha tropa no baile E ela fez carão Junto com suas amigas Ha, ha, ha Ele tá rolando gostosinho De passar na minha frente O que? De ladinho De ladinho Então joga Então joga Peg tá rolando gostosinho Caiu logo E passa na minha frente Do jeitinho que elas gostam Ele vem puxando a tropa Chamando atenção Trabalho de meia Tô bandido que nela na chota Vai me dar condição E PCX dá nome Pode, pode De ladinho E que malvadão Eu gosto assim E soca gostoso devagarinho Vou botar Vou botar Bota, bota De ladinho Bota, bota de ladinho E que malvadão Tu gosta assim Vai sentando devagarinho Enquanto eu bolo Um fininho Bota, bota De ladinho E que malvadão Tu gosta assim Vai sentando devagarinho Enquanto eu bolo Um fininho Anota, placa e escreve Toma, toma 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 No meio do bairão encontrei uma mina rara No meio do bairão encontrei uma mina rara Cheia de malícia e toda tatuada Ela já vem com papo querendo já ir pra cama Ela já vem com papo Ela já vem com papo Ela já vem com papo Vem com papo e vem com vindo C.R. Produções Ela já vem com papo Ela já vem com papo Ela já vem com papo No meio do bairão encontrei uma mina rara No meio do bairão encontrei uma mina rara Cheia de malícia e toda tatuada Cheia de malícia e toda tatuada Ela já vem com papo querendo já ir pra cama Ela já vem com papo Vem com papo Como sair de malícia e toda tatuada Ou ficar com papo Eu estou pra guardar Vou ficar com papo Eu quero ir com papo Vou ficar com papo Colocar E bad Cadê Adesão? Enriquece Grava e vem comigo MT recordes Gravando tudo Ai que delícia Grava explosão Grava explosão, me entende O menino sabe E a grossa fagada Tá chegando sem gritadinho O som do valentor Cola no abate, a amiguinha Tá comigo doida pra fazer menos Estão brotando escondida Louco na de palma Só quer os envolvidos Só os pit de raça Vem lá dos alemão Nós pega e mexe a barca Se eles não gostar, manda Vem resolver na barca Grava explosão, é sem limite Tu fuma até mais de sete Te fornece a planta braba E essa questão é que aqui na base Sem massagem, brotou a gringa maluca Me fez o convite Essa fardinha que é suru Aceitei na hora Dez com os rios machucos Me fez o convite Essa fardinha que é suru Aceitei na hora Dez com os rios machucos É só botar da violenta na magia e gringa É só botar da violenta na magia e gringa É só botar da violenta na magia e gringa Uma roupa, todos os divulgadores e som de bola do meu Brasil A nossa placa e esquece Tô de volta, bim, vem É pra trocar nos caridão aí, ó Minhas perras me entende O menino só é o menino E a dos safadas gosta de agressão Então mata no setor Cola no abate, a amiguinha tá comigo Tudo dá pra fazer menos Nós são brotando escondida, tá louca de barra Só quer os envolvidos, só os pit de racina Vem lá dos alemão, nós pega e mexa a vaca Se eles não gostar, manda, vem resolver na barra Grava explosão, é sem limite Tu fuma até mais de sede Te fornece a planta braba Tu viaja até com Jack, aqui na base Sem massagem, brotou a gringa maluco Vem beber, vem com grave explosão Aceitei na hora, grava os presos Me machuca, me fez o conflito Essa fardinha que acertou Aceitei na hora, grava os presos É só botar da violenta na magrinha gringa É só botar da violenta na magrinha gringa Eu te volto a ver Ai que delícia Grave explosão Eta porra Ai eu grave a explosão amor É o grave a explosão O sol do momento Vem com o grave, vem comigo Tá doidinha pra se soltar Dentro desse quarto escuro Senta quietinha Não pode fazer barulho De frente vou te pegar De lado vou te sentir Quatro vou colocar Vendo a fumaça super E ela sempre não se cansa Sempre não se cansa Que a nossa sarradinha acabou em cima da cama E ela sempre não se cansa Sempre não se cansa Que a nossa sarradinha acabou em cima da cama E ela sempre não se cansa Sempre não se cansa Que a nossa sarradinha Mas sempre não se cansa É É o som do momento Te invadindo tudo E ela sempre não se cansa O que? O que? Ela tá bandido Faço o meu nome Depois dou logo um perdido Só chá de sumiço O que? Só chá de sumiço Vai voltar pedindo Chá de baixo do mundo E ela sempre não se cansa Sempre não se cansa Aquela nossa sarradinha acabou em cima da cama E ela sempre não se cansa E ela sempre não se cansa Tá doidinha pra se soltar, tudo esse quarto escuro Quietinha não pode fazer barulho, de frente vou te pegar Do que lado vou te sentir, de quatro vou colocar Minha fumaça sofrer E ela sente e não se cansa, sente e não se cansa Aquela nossa sarradinha acabou em cima da cama Encaixei, 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 encaixei MT produziu, explodiu ZR Produção Vem com a Gabi, vem que vem Ela quer fazer amor, não pode me ver de chama Mas de quatro eu boto forte, ela geme, ela toma Uma comiga só vem de rala, o pai aqui não é muito De as faixas rosa tá brotando, como sempre de costume Senta no poque, quica no VUC Então vai Senta no poque, quica no VUC Trouxe maconha, trouxe valinha, espiranha, me deixa o Hulk Senta no poque, quica no VUC Senta no poque, quica no VUC Trouxe maconha, trouxe valinha, espiranha, me deixa o Hulk Senta no poque, ai, ai, quica no VUC Senta no poque, ai, ai, quica no VUC Mas que safada, braba na mamada Vou te arrastar pro beco, te dar vara, mas cê tá Ela é uma malanda, e é disso que eu mais gosto Vem sua safadinha, vem aqui sentar no poque Ela faz horror, cachereca Ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horror, cachereca Ela faz horrores com a xereca dela Mas que safada, braba na mamada Vou te arrastar pro beco, te dar vara, mas cê tá É meu a malandra, e é disso que eu mais gosto Vem sua safadinha, vem aqui sentar no poque Senta no poque, quica no VUC Senta no poque, quica no VUC Trouxe maconha, trouxe valinha, espiranha, me deixa o Hulk Senta no poque, quica no VUC Senta no poque, quica no VUC Trouxe maconha, trouxe valinha, espiranha, me deixa o Hulk Senta no poque, quica no VUC É pra bater em todos os paredões Grava explosão e atarrachada Grava explosão e atarrachada pra bater no paredão O tempo passa, amor relaxa, eu tô na fase de viver Me envenenou com o que tem pra oferecer Eu quero mais, eu quero tudo de você O plano A é te fazer descer De mim não tem nada, difícil de esquecer Ela ficou comigo e agora as outras vão querer Então vem pra base pra fazer um TBT Lá na minha cama, só eu e você Desce, desce, fala mais pra mim Aham, aham, aham Não dá dormir, ela se sente, uma pele, nada e nada Desce, desce, então vamos fazer subir Sete, sete, bomba do brilhado em casa Desce, desce, fala mais pra mim Não dá dormir, ela se sente, uma pele, nada e nada Desce, desce, então vamos fazer subir Sete, sete, bomba do brilhado em casa É o som do momento É o grava explosão O rei das revoada Vem com o grave, vem comigo Desce, desce, fala mais pra mim Não dá dormir, ela se sente, uma pele, nada e nada Desce, desce, então vamos fazer subir Sete, sete, bomba do brilhado em casa Felina treinada, difícil de esquecer Ela ficou comigo e agora as outras vão querer Então vem pra base pra fazer um TBT Lá na minha cama, só eu e você Desce, fala mais pra mim Não dá dormir, ela se sente, uma pele, nada e nada Desce, então vamos fazer subir Sete, sete, bomba do brilhado em casa Desce, desce, fala mais pra mim Não dá dormir, ela se sente, uma pele, nada e nada Desce, desce, então vamos fazer subir Sete, sete, bomba do brilhado em casa Vem com o grave, vem comigo Vem com o grave, vem comigo Meu jeito marcado, que te deixa louca E é só contigo que eu quero te ver sem roupa Você tá bem gostoso, olhando pra trás E no outro dia me chama pedindo mais 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 E no outro dia me chama E no outro dia me chama E no outro dia me chama Eu boto no talento, boto sem sentimento E é papapá, toma, toma, botada valendo Eu boto no talento, boto sem sentimento E é papapá, toma, toma Anota mais um hit aí, ó É o Gabi Explosão, o som do rompente O rei das revoadas E o número do sucesso é 739-8114-2361 É muito cachorro pra pincar esse irmão O mundo dá volta e os suaves no meu irmão Só dou, vou ser tada, vou embora O som do rompente Ele sempre rende oportunidade Fica ousada, não é uma certa e manda embora Cavuca, cavuca, agora eu só te odeio já o pó Fica ousada, não é uma certa e manda embora Cavuca, cavuca, agora eu só te odeio já o pó Fica ousada, não é uma certa e manda embora Cavuca, 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 agora eu só te odeio já o pó Fica ousada, não é uma certa e manda embora Cavuca, agora eu só te odeio já o pó Posturado e calmo e um pitbull na cama Posturado e calmo e um pitbull na cama A pegada é firme do jeitinho que elas gamam A pegada é firme do jeitinho que elas gamam Então joga, 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 joga Joga xerequinha com os menor aqui da tropa Vai, joga, vai, joga, vai, joga Joga xerequinha com os menor aqui da tropa Vai, joga, 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 joga Senta gostosinho Aô, carreta de me saquear Já sabem quem é, né? Cavistosa É o som do momento Embate no tudo É o hit de milhões Vem com o Gabi, vem comigo Que que é isso? Fica ousada, não é uma certa e manda embora Que que é isso? Posturado e calmo e um pitbull na cama Posturado e calmo e um pitbull na cama A pegada é firme do jeitinho que elas gamam A pegada é firme do jeitinho que elas gamam Então joga, vai, joga, joga, joga Joga xerequinha com os menor aqui da tropa Vai, joga, vai, joga, vai, joga, vai, joga Joga, 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 joga Joga xerequinha da gostosa da delícia Vai, joga, 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 joga Joga pra cima, big man É o som do momento É o som do momento É o grande explosão Da Bahia pra todo o Brasil É o som do momento É a explosão Ai, que beleza Anota a placa que é sucesso Alô, alô, alô Poderia falar com o DJ? É o Galvez Pelosão M.T. no beat É o homem, é o homem O homem da putaria, entendeu? É o Galvez Pelosão da Alvinha O som do momento Que me desce Não vem com amor Vem com putaria O que? O que? Amor é só estresse Putaria É alegria É só uma botada Nada mais que isso, é só uma botada, nada mais que isso Foi você quem quis se envolver comigo, foi você quem quis se envolver comigo Agora vai sentir a pegada do bandido, agora vai sentir a pegada do bandido Vai, 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 descendo, fazendo movimento, vai, vai, descendo, fazendo movimento Não vem com amor, vem com putaria, não vem com putaria, amor, só estresse putaria, alegria Amor, sóa estresse, cutaria e alegria Groto, 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 gostosa, mó bandida, è cinderela Mó tempão que o pai tá armando pra poder fuder Não tem com amor, vem com botaria Não tem com amor, vem com botaria Amor é só estresse, cutaria e alegria Amor é só estresse, cutaria e alegria Groto, 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 gostosa, mó bandida, é cinderela É só uma botada, nada mais que isso Foi você quem quis se envolver comigo Agora vai sentir a pegada do bandido Agora vai sentir Faz isso aí, vai novinha Do jeitinho que é mais gosta É o Galvez Gozão A nota que é mais um hit, viu? É o Galvez Gozão O som do mal vem É pra focar em todos os paredões aí, ó Alô, os poêmicos, vamos ver se é Ai, que beleza Perdão, ONG, GBN Ha, ha, ha Ha, ha, ha É o Galvez Gozão novinha O som do mal vem Só te amo quando eu gosto Só te amo quando eu gosto Vem botar tudo em mim Do jeitinho que eu adoro Vem botar tudo em mim Do jeitinho que eu adoro Aham Vou botar tudão Vou botar tudinho Vou botar tudão Do jeitinho que eu adoro Eu disse eu vou botar tudão Vou botar tudinho Vou botar tudão Do jeitinho que eu adoro É o Galvez Gozão novinha O som do mal vem Diferente dos iguais O som do mal vem Abre a mão e solta o som, rapaz Novinha 157 Vem me arrastar pra treta Safada é meu sobrenome Só te amo quando eu gosto Só te amo quando eu gosto Só te amo quando eu gosto Vem botar tudinho em mim Do jeitinho que eu adoro Vou botar Vou botar Do jeitinho que eu adoro Eu disse eu vou botar tudão Vou botar tudinho Vou botar tudão Do estilo malvadinho Vem botar tudinho em mim Do jeitinho que eu adoro Vem botar tudinho em mim Do jeitinho que eu adoro Vou botar tudão Vou botar tudinho Vou botar tudão Vem botar tudinho em mim Do jeitinho que eu adoro Vem botar tudinho em mim Do jeitinho que eu adoro Nota, placa e space Vem com grave, vem com medo O som do momento Que delícia Anota a placa que essa é hit Chegou, tubarão bebê Vamos manter um segredinho Trancados pelo lado lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai, malvadinho Me bota, me soca devagarinho Chegou no talento, tu gosta sim Vai, malvadinho Me bota, me soca devagarinho Chegou, tubarão E um grave explosão, bebê Vou te botar com força Vou te deixando maluca Ela quer tapa na cara Ela quer tapa na bunda Vou te maltratando, eu vou te maltratando Te soco, te boto e assim tu vai gostando Vai me maltratando Vai me maltratando Me soca, me fode, fode Faz assim que eu tô gostando Gosta quando tu me pega De um jeito agressivo Pode botar, bota tudo com força Mostra que não é mais menino Vamos bater um segredinho Traga os peladros lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai, malvadinho Me bota, me soca devagarinho Chegou no talento, tu gosta sim Vai, vai, vai Vou te botar com força Vou te deixando maluca Ela quer tapa na cara Ela quer tapa na bunda Vou te maltratando Vou te maltratando Te soco, te boto e assim tu vai gostando Vai me maltratando Vai me maltratando Me soca, me fode, fode Faz assim que eu tô gostando Gosta quando tu me pega De um jeito agressivo Pode botar, bota tudo com força Mostra que não é mais menino Vamos bater um segredinho Traga os peladros lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai, malvadinho Me bota, me soca devagarinho Chegou no talento, tu gosta sim Vai, vai É o Grave Explosão E o Tubarão Toma o jogo do meu parceiro Grave Explosão Essa é pra bater nos parejões, papai Tá ligado, né? E ha, ha, ha Adota a placa e esquece Tops da ruxadeira Grave Explosão Ele me perguntou o que eu gostava Eu respondo, sendo sincero Eu gosto que bota gostosinho Eu gosto que bota gostosinho Fudendo na guiçazinha no quarto O som do momento Eu fui perguntar O que esse puto gosta Me botou de compra Uma outra tata de costa Tão tão longe É o safado que até é comum Agora é só que os piranha não se guardam Você soube que eu virei dona dessa rua gostosa É Porque eu virei dona dessa rua gostosa Então vem Se envolver comigo Então vem Se envolver comigo Vai ser só uma botada Sem compromisso Vai ser só uma botada Sem compromisso Eu sei que tu se amarras No lance escondido Eu sei que tu se amarras No lance escondido Filha da puta, safadinho Só me faz raio Vou te contar agora Com a história complicada Vou subir pra serra Atrás do bobo do meu ex Descontando a prática O que esse Deus só me fez Vou chupar os amigos Render pros inimigos Faço um inferno Pior do que cê me fez Ó, nós virou na chota E acertou teu coração Me apaixone por um vagabundo Que faz um sexo bom O Inha Silva Menino bom O Big Mac Menino bom Olha que nós virou na chota E acertou teu coração Me apaixone por um vagabundo Que faz um sexo bom O Big Mac Menino bom O Inha Silva Menino bom Me apaixone por um vagabundo Que faz um sexo bom Ele me perguntou o que eu gostava Me responde sendo sincero Eu gosto que bota gostoso E chupa milão na xereta E o tenor na xereta E no quarto um cheirão da arena Meu erro foi perguntar O que esse puto gosta Tudo que é de pé do maltrata Gata de cor Botei? Somos um casal safado que até me amou Agora é só meu E as piranha não se comprou Então por que eu virei pra na xereta E se arrumar gostoso E o tenor na xereta E se arrumar gostoso Da puta safadinho Só me faz raiva Vou te contar Uma história complicada Vou subir pra serra Mais do bobo do meu ex Descontar na parte O que esse trouxão me fez Vou chupar os amigos E render pros inimigos Faço um inferninho Pior do que cê me fez Dois mirou na xota E acertou teu coração Não deixou nem pro vagabundo Que no nosso sexo É o Gava Explosão O que esse indústria Tem que respeitar Gava Explosão